Agora é a vez dela. Fora da caixinha, com o Ju da Shockwave Rádio. Olá, estou de volta, sim, Ju Ginger aqui. Depois de uma pausa, pequena pausa, foi rapidinho, vai, vocês nem sentiram saudades de mim, que eu sei, não sejam mentirosos. Mas eu estou de volta para essa segunda parte, segunda temporada. Parte 2 da primeira temporada, começando a segunda, não sei o que é isso daqui, mas nós estamos de volta. É isso que interessa, ok? Eu estava aguardando mais perguntas de vocês, e agora, quem tem interesse em enviar perguntas, já tem um canal certo para isso, que é o e-mail. Então, anotem aí, fora da caixinha, nv.gmail.com. Vocês podem mandar as perguntas por lá, anonimamente, se achar melhor, ou se quiser deixar seu nome também. Tudo tranquilo, certo? Mas sem demora, já que nós estamos de volta, estou empolgada, estou gravando durante o dia. Então, capaz que pegue algum somzinho de fundo, né? Do carro do ovo, do gás, ou então do carro vendendo abacaxi. É normal, são quase meio-dia. Acontece, ok? Quem mora aí em bairro, periferia, está ligado. Mas, vamos às perguntas que vocês fizeram, vamos lá? Primeira pergunta, aqui do ouvinte. Gostaria de saber se tem ou há indícios, e quais, né, desses indícios que as mulheres dão, quando estão interessadas, gostando de nós? Bem, um indício muito claro, né? É ali que você faz na própria leitura corporal. Então, se você está em um grupo, ou no trabalho, ou em algum lugar que a pessoa também esteja, ela vai sempre querer estar perto de você. Então, se você está conversando ali numa rodinha, a pessoa chega, já cumprimenta você primeiro. Olha só a importância. Oi, oi, Felipe, tudo bem? Nossa, eu te vi ali. Como que está, sabe? Você já fala, hum, ela me cumprimentou primeiro. Ou então, ela te leva alguma coisa, sabe? Ai, passou a moça vendendo brigadeiro, eu comprei um para você. Sabe essas coisas bobinhas? Então, você já é a prioridade dela. Você já percebe isso. Ela está sempre te colocando em primeiro lugar. Ou está sempre indo atrás de você para conversar. Se vocês não têm contato pessoal, assim, e está mais naquele lance de zap, então, ela sempre manda mensagem para você, dá bom dia. Ou então, se você manda uma mensagem, ela responde logo em seguida, sabe? Não te deixa esperando. Você viu que ela está online, tum, ela já respondeu. Ou então, se ela não está online, você já recebe uma resposta, assim, rapidamente, sabe? Em poucos minutos. Ou então, se é a noite, tarde, a primeira coisa que ela faz de manhã é te dar bom dia e responder a mensagem. Pronto, quer dizer que ela tem ali uma atenção a mais em você. Tire proveito disso, sabe? Aproveite e seja uma pessoa agradável. Então, quando ela manda mensagem, também já responde. Tenha aquela coisa de carinho mesmo. E vá lhe abrindo mais espaço, que é aí que está o segredo. Deixe ela à vontade. Se ela quiser dar algum passo a mais, ela não vai se sentir constrangida ou com medo. Então, deixe ela bem à vontade. Mostre que você é um porto seguro, que você está ali e você é confiante, sabe? Mas não seja também beta. Não fique betando muito, tá? Seja educado, um bom amigo, certo? Mas deixe aqueles sinais de que, olha, aqui o buraco é mais embaixo, entendeu? Estou interessada em você, mas não quero ser seu irmão, né? Dá para fazer algumas coisas do tipo. Então, uma conversa boa, responder. E perceba, se ela te dá prioridade, é porque ela já está gostando de você, cara. Vamos para a próxima, que acho que essa ideia foi até fácil, né? Olha, assumir mãe solteira furada? Sim ou claro, meu amigo? O Danoninho está cada vez mais caro, né? O chambinho ali, putz, está 10 reais a cartelinha. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. E você ainda corre o risco de um belo dia você estar lá, olha, amor, estou chegando aqui, acabei de passar no mercado, já comprei o lentininho. E você recebeu uma mensagem, ah, então, sabe, Roberto, eu voltei com o meu Waze e, puta, não é legal você passar aqui, não. É complicado. Então, assim, vamos lá. Mãe solteira. Primeiro, já é um grande red flag. Não é verdade? Quantos anos tem, né? Quantos filhos tem, quantos pais tem. Tem que ver o que está acontecendo. Agora, vamos lá. Você conheceu a mulher em algum ambiente de trabalho, então você já conhece a família, são amigos há muito tempo, sabe que, sei lá, ela casou, deu algum problema, o marido morreu, vai saber? Alguma coisa trágica, assim, que não foi culpa dela, nem do cara, né, algum... Existe, existe casos, né, de mulheres que ficam viúvas, ou então o marido simplesmente sumiu, o cara desapareceu, né? Tem vários casos. Às vezes a pessoa até, tipo, casou e estava contando que ia ser assim pra sempre, deu uma grandissíssima merda, e você já conhecia a pessoa, gosta da pessoa, mas mesmo assim tem que ter muito, muito cuidado, sabe? Se você não tem filhos, você é um cara mais novo, você tem a vida toda pela frente, vá procurar uma mulher também nova, sem filhos, nas mesmas condições que você, a não ser que você já tenha, às vezes, um, né, uma conexão muito forte com aquela pessoa, mas, olha, criar filho dos outros, não tem jeito, da própria natureza, o cheiro não bate. Sabe filhote? Né, filhote de felino, que cheira, se não é o mesmo, hum, até... mas, aqui no caso, não, não pode fazer isso. Mas, o cheiro não bate, não é a tua família, vai ser muito difícil, né, muito difícil. Eu conheço um caso, é, que a mulher engravidou, né, tipo, uma idade razoável até, é... E aí, o marido desapareceu, o marido, não sei se era marido, mas, tipo, o cara desapareceu, e veio acontecer que o filho tinha problemas, né, nasceu com um autismo bem pesado, assim, tipo, bem pesado mesmo. E aquela criança, mesmo adulta, ia precisar de um cuidado eterno. E essa mulher já tinha, né, um amigo, um conhecido ali, que viu todo o drama acontecendo, e o cara assumiu, o cara assumiu, depois de um tempo, eles tiveram uma filha também, né, e ali, meu, ele cuida, hoje em dia já é adulto, né, continua, lógico, com um espectro de autismo, é adulto e tal, mas eles são uma família normal, assim, e todo mundo admira muito os dois, né, porque foi uma fatalidade, e estão lá, uma família normal, juntos já, tipo, há, sei lá, 20, sei lá quantos anos, tudo bem, tudo normal, sabe, e aí é aquela questão de compromisso, né, o cara não foi cucky ali, pelo menos do que eu entendo, assim, né, de olhar essa situação, o cara simplesmente, tipo, ele assumiu um todo, né, naquela coisa bem trágica mesmo, porque aí que tá, a mina na época, hoje já é uma senhora, mas, é, a mulher na época, sofreu bastante, né, sofreu bastante, pelo fato de ter sido abandonada, aí eu não sei direito o detalhe, se o cara abandonou, porque sabia que a criança era deficiente, ou, sei lá, né, o cara abandonou mesmo, sem saber, só saiu fora, e, e aí o cara, sei lá, meu, viu a oportunidade, formou uma família, né, porque tiveram outro filho, uma filha no caso, e estão aí até hoje, né, e não ficou aquela imagem pesada do cara ser cucky, assim, só que era uma outra época, gente, tipo, isso aí era anos 80, sabe, era início de anos 80, então, era outra época também, hoje em dia a coisa tá muito mais descarada, né, a mulherada aí faz fila pra sentar, né, é uma coisa assim, absurda, acaba engravidando, não sabe nem de quem, então, isso que eu tô falando, tem casos e casos, mas como hoje em dia a coisa tá tensa, evita, tá, vai dar problema, depois você vai ter que pagar aí, é, pensão socioafetiva da criança, mesmo tendo ficado só duas semanas com a mulher, é complicado, então, evite, é melhor evitar, o que eu falo, tem 7 bilhões de pessoas no mundo, por que que você vai escolher mãe de solteira, red flag, próximo, ó, eu sei que vai ter gente que vai ficar puta com essa história, pensando, pô, o cara é mó cuck, não sei o que, não sei o que lá, então, pra eles deu certo, né, não ficou com aquele estigma, tão aí até hoje, são amigos não tão próximos meus, mas, nunca ninguém olhou e falou, pô, o cara é mó cuck, mano, não, pra eles deu certo, tão firmes e fortes, não é, e que tá também, né, pô, os dois estão juntos há muito tempo, e pelo jeito vão ficar assim até a morte, né, até a menina já tá grande também, cada caso é um caso, mas, a maioria que a gente vê hoje em dia, é treta, cuidado, vamos, Jotincher, como sei se gosto de mulheres, sendo que nunca tive contato com nenhuma, são gay, não, eu vou fingir que é, eu acho que é brincadeira, né, eu acho que é brincadeira, bom, se você tá sendo doutrinado pela mídia, ou por as coisas que você tá lendo, e tá vendo na internet, pare, pare de ver essas porcarias, não, você não é gay, não tem problema nenhum com você, é, o fato de você não ter contato com nenhuma mulher, é uma dádiva, acredite, se preserve o máximo que você conseguir, tá bom, é o que eu falo, a virgindade é uma preciosidade, tem que segurar o máximo que der, não entrega pra qualquer vagabunda não, sabe, que vai zoar tua cabeça, acredite, olha, muita gente gosta de virgindade, satanista gosta, os caras são loucos pra achar uma virgem, um virgem, né, então você tem um alto valor de mercado, por ser virgem, virgem, tanto pra vícios, né, essas coisas, mas também pra achar uma pessoa legal, então não tenha pressa, o que eu falei, gente, 7 bilhões de pessoas no mundo, mentira, 8 bilhões de pessoas no mundo, o mundo não vai acabar amanhã, uma hora ou outra, você vai ter contato com alguma mulher, não se preocupe com isso, mas você precisa também socializar um pouquinho mais, não sei da tua rotina, não sei da tua vida, mas se você não sai muito, é muito fechado, começa a sair, começa a frequentar, né, outros ambientes, agradáveis, não vai pra balada, barzinho, pelo amor de Deus, sabe, até aí na sua família, né, às vezes, alguém trabalha com outras pessoas, e você acaba entrando naquele círculo de amigos, e conhece alguém legal, vai com calma, não tem pressa, isso aqui não é uma competição, tá, o relógio não tá contando ali, como se fosse acabar seu tempo, não se preocupe com isso, tá, mas game, amigo, você não é, pode ser um pouco fresco, mas aí, normal, continuando, vamos lá, é verdade que quase todas vocês, sempre experimentam algum tipo de experiência lésbica na adolescência, olha, meu amigo, depois dos anos 60, todo mundo que foi criado aí no mundo liberal, a não ser aquelas famílias tradicionais, assim, bem fechadas, tipo, família bem católica, ou então, bem, sabe, mundo liberal, então, grandissíssimas chances, eu diria, eu não gosto de falar em porcentagens, porque eu não sei se tem um estudo sobre isso, mas vamos chutar aí que vai, 80% teve, né, teve na adolescência alguma coisa, porque tudo estimulava isso, né, amizadezinha e mulher tem um pouco mais de intimidade, por estar com a cabeça bagunçada, não ter um direcionamento, né, hoje em dia, pior ainda, as meninas estão crescendo, completamente selvagens, né, tipo, em que o desejo de tudo é prioridade, obrigado Nietzsche, obrigado Freud, nossa, olha, fuder com todo mundo, né, valeu por deixar todo mundo do dói da cabeça, e isso é incentivado por terapeutas, médicos, psicólogos, na escola, na mídia, em todo o ambiente, então, uma hora ou outra, alguma menina vai ter um contato mais íntimo com outra menina, infelizmente, infelizmente, mas isso é putaria, tá, não tem nada a ver com homossexualidade, é putaria, não existe mulher gay, vamos, vamos traçar aqui uma, uma linha, bem reta, mas muito, sabe que as linhas tão reta, que se você botar o bico da galinha, ela fica parada, hipnotizada, esse tipo de linha, não existe mulher gay, tá, homossexualismo entre mulheres, não existe, não existe esse sentimento, da mulher se sentir atraída por outra, e, não, pederastia, tá certo, é entre homens e meninos, ok, certo, raramente você vai ver um casal homossexual, casal é, uma dupla, né, duas pessoas que se dizem homossexuais, que tem essa patologia, eles, da mesma idade, você não vai encontrar isso, são sempre idades bem diferentes uma da outra, vide aí, a história do mundo, correto, 5 mil anos atrás, até hoje, é assim, então, pederastia não existe entre mulher, o que mulher faz, é putaria, ok, não há um sentimento de conexão, ah, eu sou gay, não existe isso, a partir do momento que ela conhece um cara legal, ela vai querer casar e ter filho, próximo, eu tô tentando manter bem light, bem versão, assim, sabe, 1.0, é acessível para a família, porque, family friendly, porque, tá complicado, hoje em dia, tá complicado, continuando, recentemente descobri que várias mulheres já tomaram banho com as amigas na adolescência, quão inocente é isso, ah, tem isso também, né, aquela coisa de, ah, toma banho aí, as amigas e tal, não sei o que, olha, quando a criança bem pequenininha mesmo, né, três aninhos, assim, às vezes não tem jeito, tem tipo, irmãzinhas, né, acaba dando banho junto por praticidade, agora, maior na idade da consciência, não, ah, não, né, já tem que ter a vergonha ali, não pode ser criada sem vergonha, e, na adolescência, menos ainda, como assim, você tem que ter uma privacidade, até do lance, o pessoal não gosta de ficar falando de consentimento, não virou a moda das feministas, o lance de consentimento, você tem que explicar, não nesse, com esse linguajar, com essa nova língua, mas você tem que explicar ali, boundaries, limites, e respeitar o seu próprio corpo, e saber o que é pecado, e o que não é pecado, você não pode ficar pelado na frente de outra pessoa, o seu corpo é algo sagrado, você tem que prezar por ele, não pode ficar explorando o próprio corpo, não pode ficar compartilhando nada com ninguém, se tocando, tocando os outros, não, não, errado, errado, não é inocente, tá, não pode incentivar isso, esse ensino liberal dentro de casa, em que a família toda toma banho junto, sabe, essas coisas, tipo, a família toda toma banho junto, o pai toma banho com a filha, a mãe toma banho com o filho, mano, não pode, a gente não é pagão no meio da floresta, tomando banho no rio, já acabou, é pra acabar essa desgraça, né, você não precisa ser também, um puritano retardado, ok, de, ah, meu Deus do céu, eu não posso, tipo, sei lá, ir na praia, porque senão, eu não posso ir na praia, não, não é isso também, mas dentro da família tem que ter limite sim, como tanca a mulher, não tanca, desculpa, mulher é no tanque, ah, nossa, piada bosta, Léo Lins, desculpa, eu não posso ir pra esse tipo de piada, Léo Lins, não dá, não, mulher é tanque, não é tanca, o que pensa sobre homens brasileiros que namoram e se casam com estrangeiras, sempre tive facilidade com gringas, pois é, mas que tipo de estrangeira, amigo, é Chinchon, se for Chinchon, você tá lascada, você vai apanhar da mulherada, as chinesas, coreanas, japonesas, bate nos caras, bate no marido, você pensa que, ah, é submissa, submissa nada, vai nessa, é submissa com o pessoal da etnia dela, mas com gringo não é não, fique esperto, agora, se você tá falando aí, né, de uma waifu americana, gringa, tipo da Europa, tal, europeia, não sei o que, aí normal, né, as gringas gostam dos brasileiros, acho que por causa dessa coisa mais fogosa, mais, é, descontraída, né, não tão retraído, os gringos são muito retraídos, são muito frios, né, então, as mulheres ficam toda, 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 mas sei lá, você conhece alguma? Então, se você conhece alguma, meu, vai que vai, vai, já pede em casamento, já pega aí um visa, é isso, me chama pro casamento, vamos lá, os beis, pedindo dica de relacionamento pra mulher, cacacacá, vergonha, pois é, o pessoal beis, é isso aí, mas, então, mas isso aqui é brincadeira, né, não levem a sério, tá, isso aqui é entretenimento, não estou num consultório, é, de terapia, psicanálise, de psicologia, porque eu não acredito nessas coisas, primeiro de tudo, não tenho diploma de nada, meus diplomas não servem pra isso, eu tenho diploma de gastronomia, coisa de mulher, eu tenho curso no Senac de costura e modelagem, coisa de mulher, eu tenho curso no Senac de maquiagem, né, na época ainda chamava maquilagem, não sei porquê, era tosco, mas, então assim, eu não tenho autoridade nenhuma para estar aqui, a não ser, de fazer vocês, terem emoções, que seja um ri ri, uma risadinha, então que seja pra ficar com raiva, né, mas tá valendo, então, beisades, podem fazer perguntas, porque isso daqui é divertimento, não é, pra vocês seguirem a risca tudo, mas se servir pra alguma coisa é muito bom, tá, e eu gosto das críticas também, eu sempre leio os comentários, né, eu dou lá uma, uma piada básica, cara, eu tô gostando demais, eu pensei que ia ser bem pior, assim, eu pensei que ia ouvir umas coisas bem mais pesadas, apesar, né, que coisa pesada, pra mim, uma escrota de carteirinha, né, também não sei, acreditem, eu já, é, isso, né, na época que a internet ainda a gente ficava muito em fórum, e, tipo, sites tinham lá, tipo, livro de visitas que você assinava e deixava comentário, né, e aquilo, né, como eu já falei pra vocês, eu já tive banda, já toquei por aí, puta, não tem nada mais grave do que você, tipo, receber uma, quase uma garrafada na cara, ou então o pessoal guspir em você, xingar, querer te bater, internet, eu vou pelo negócio do close your eyes, entendeu, close your eyes, fechou os olhos, fechou o computador, não está acontecendo nada, né, se você fecha o seu Twitter e o Telegram, a crítica existiu, né, quem que vai ouvir a crítica? Ninguém, mas não, crítica boa, eu gosto, pode mandar, se xingar também, não tem problema, eu acho engraçado, mas bom que vamos, vamos lá, olha, próxima, minha dúvida é, as mulheres ficam satisfeitas no relacionamento em algum momento? Parece que nunca estão satisfeitas nos relacionamentos, na minha visão, rapaz, isso é real, e eu não vou nem aqui fazer muita média não, por quê? Porque a mulher, ela está muito infantilizada, e olha, todos os podcasts aqui, programas, o Nova Vertente, falam isso, o pessoal já está careca de saber desse assunto, né, e como esse estereótipo é real, as mulheres estão infantilizadas, elas precisam de validação o tempo inteiro, e esse mood de, tipo, girl power, empoderamento, essas porcarias todas, que tem desde os anos 90, muito mais fortes, e no Brasil, meu, depois de dois mil e, sei lá, dois mil e quatorze, dois mil e quinze, né, com aqueles canais de feministas no YouTube estourando, a coisa foi piorando demais, então a mulher, ela é entitled, ela se sente, é, ali na, na, na posição de, o mundo é meu, it's a girl's world, né, o mundo é meu, eu mando nessa porra, e você tem que se matar para fazer o que eu estou afim, entendeu, você tem que estar sempre abaixo de mim, e essa mentalidade, lógico, né, prejudica demais, a gente não tinha esse problema, antigamente, né, veja aí, com os nossos avós, bisavós, a gente não tinha esse problema, de, ai, você está satisfeito, você está contente, você está feliz no seu relacionamento, não sei, puta que barra, o pessoal tinha outros problemas, não é verdade, e hoje tudo é muito para o, para o umbigo, né, sempre olhando para o próprio umbigo, está muito centrado, e o problema disso justamente é, todo esse lance, meio, essa cultura gnóstica, de que o homem é o centro de tudo, então você tem que estar sendo agradado, você tem que estar ali, sendo, né, servido, e suas vontades, em primeiro lugar, e todo mundo ali, te agradando, isso é uma merda, cara, uma merda, e aí, lógico, vem a mulherada, que nunca está satisfeita com porra nenhuma, o cara está se matando de trabalhar, está ali fazendo tudo que pode, e o que não pode, às vezes, está se lascando, chega em casa, a mulher está de cara feia, mal arrumada, não fez uma janta, não limpou a casa, está lá largada, ainda fica, ai, a gente vai pedir o que para comer? Você fala, puta que pariu, né, por isso que tem que escolher legal, tem que escolher legal, e, ó, vamos falar a verdade, ah, mas eu fiquei com a mina, depois de três anos ela se revelou, você não foi no lugar certo, você não fez as perguntas certas, você não colocou ela nas situações corretas, porque assim, tem um, hoje em dia o pessoal está bem ator, né, de Hollywood, o pessoal está ganhando Oscar aí, nas interpretações de gente bacana, né, é muito virtual sign ali também, mas você tem que botar a pessoa em situações, assim, de, de, pressão, sabe, tem que colocar numa pressão, se vocês já estão juntos há um tempo, você tem que conhecer a pessoa de verdade, você só vai conhecer a pessoa de verdade quando der merda, uma situação tensa que você tem que resolver, que é a pessoa que precisa te dar um suporte, se naquela hora afinou, peidou na farofa, é pé na bunda, tchau, next, né, e vamos para a próxima pergunta também, porque a mulher vai perdendo admiração, uma tesão amor, interesse pelo homem quando ele está com ela, explico, ó, quando o homem é solteiro, conquistador, a mulher fica louca e se interessa por ele, com o passar dos anos, ela, ao ter esse cara, começa a desrespeitar e agir de forma arrogante com ele, desrespeitando, isso é conhecido como shit test, porque acha que isso acontece, vamos lá, bom, basicamente aqui, nós temos aquelas situações que são colocadas, propositalmente, para você cair na armadilha, para você ir lá, né, tal qual um desenho do perna longa, e cair na armadilha, não pode, primeiro, nunca leve, leve para o pessoal, se você já tem um relacionamento faz um tempo, pô, você tem que pegar intimidade com essa pessoa, e intimidade que eu digo não é sexo, intimidade interpessoal ali mesmo, de convivência, você não pode ficar naquele, naquela rotina de, ai, vou para a tua casa, ai, vocês vão lá, se curtem, ai, volta, então vou para a tua casa, então aqueles passeiozinhos, só vocês dois, você tem que começar a envolver mais pessoas, esse relacionamento também, a família, os amigos, tem que ser uma coisa comum, né, e lógico, ali, a sua mãe vai perceber, o seu pai, o seu irmão, a sua irmã, seus amigos do trabalho, vão fazer aquele teste com a menina também, com a mulher ali, correto, então quanto mais pessoas estiverem envolvidas, mas não no nível íntimo, de você ficar contando sua intimidade para todo mundo, não, a pena de conviver, pô, vamos almoçar domingo lá, na casa da minha mãe, vamos lá, vamos sim, beleza, vamos, né, você tem que colocar a pessoa, em situações, em que ela tem que demonstrar, se ela está afim mesmo, de passar a vida com você, ou se aquilo é só uma brincadeirinha, porque, a hora que ela estiver de saco cheio, ela chuta você, e vai para o próximo, e ai, esse lance do, do shit test, às vezes acontece até antes, né, quando a menina está só sondando um cara, assim, mas pelo que eu vi, deixa eu olhar a sua mensagem de novo, né, por que que depois ela vai perdendo a admiração, é, está conectado com a pergunta, e a resposta que eu dei em cima, a mulher está mimada, então pense numa criança mimada, ela tem um brinquedo, né, ganhou lá uma boneca, ai, a Barbie Summer Vibes, não sei das que, glitter, tá, ela ganhou lá a Barbie Summer, ok, Barbie Summer parece nome de atriz pornô, desculpe, gente, desculpe, vou pensar em outro nome, vai, Barbie Malibu, a criança ganhou a Barbie Malibu, vai brincar, 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 aí depois, a boneca está jogada, está jogada, aí a mãe pergunta, pô filha, você não está brincando mais com a boneca, o que aconteceu? Ah, não quero, perdeu a graça, a mulher continua com essa mentalidade, por quê? Porque naquela época ela não foi corrigida, a mãe não chegou e falou, bom, não é assim que funciona, então já que você não quer esse brinquedo, você não vai querer mais nenhum, eu vou tirar todos de você, e você não vai ter mais brinquedo novo, porque isso aqui foi comprado com muito sacrifício, sabe aquele liçãozinha de moral, fala, não, a gente não descarta as coisas desse jeito, se você não quer mais, a gente vai lá, vai doar para quem está precisando, ok, só que você não vai ter uma nova, você vai ficar sem, não tem isso, não tem aquela coisa de, olha filha, cuida dos seus brinquedinhos, né, isso aqui, olha, é para você ter cuidado, para você manter tudo certinho, não tem essa lição mais, o que a mãe faz? Ah, ela não quer mais, aí chega lá para o marido, ah, ela quer outra boneca, ela quer aquela baby alive que caga e ri, aí a mãe vai lá e compra, porque mima a criança, isso já acontece há muito tempo, desde os anos 90, assim, com essa facilidade de ter coisas, né, esse lance materialista de todo mundo, de consumista, isso é uma merda, então a mulher cresce desse jeito, todo mundo tentando agradar ela, falar, ai minha princesa, ai minha princesinha, ai não sei o que, aí fica lá assistindo os filmes da Disney, fica, meu, lavagem cerebral pesada, então, o certo é tipo, tirar essa mentalidade da mulher, foda, difícil, difícil, mas se você está percebendo, que ela está fazendo cheat test com você, não caia, não caia, se ela começar a te humilhar com coisas, comentários, tipo, ai nossa, você não acha que você engordou? Ou então, ai essa camisa, ai eu odeio essa camisa, essa cor é muito feia, sabe, então, ai seu trabalho aí também, todo mundo te trata mal, sabe, você é boca abaixo, não deixa, só que você não deixa de uma forma esperta, primeiro, não leva para o pessoal e não retruca, você vai começar a ficar mais frio mesmo, se ela já está te dando um gelo, dá um gelo nela também, até uma hora que você tem que chegar para ela e conversar, para ser sincero, fala, viu, o que está acontecendo? Não está mais afim, esfriou, fala, o que você pensa da sua vida? Qual que, como você se vê daqui cinco anos, eu faço parte desse futuro? Se ela falar que não, manda lá, dá uma volta. Próxima pergunta, onde fica o clorets? Olha, hoje em dia não vende mais clorets, eu gostava muito desse chiclete, nem o Babalu tem mais, triste, viu? Triste, que mundo é esse? Bizarro. Próxima pergunta, como saber se a mulher é mais rodada que pneu de Scania? Pneu recalchutado? Quais são as red flags que a maioria dos homens ignoram ou não percebem? Bom, hoje em dia é aquela coisa de nove para dez, né? A maioria é rodada, para caramba, pior que pneu de Scania, de caminhoneiro que pega a frete para a Bahia. Então, meu amigo, olha, só que tem umas que são muito, aí você vai percebendo as atitudes, né? Às vezes ela pode estar segurando ali, para não te contar, etc e tal, o body count dela, mas você vai perceber, a experiência que ela tem, né? É que assim, o ideal seria esperar, né? Até casar, pelo menos, para ter a intimidade, mas você já teve intimidade com ela antes, e a mina, né, quer coisas diferentes, ficar pedindo para você fazer coisas diferentes, então, é porque ela já está comparando com outras coisas que ela já fez. Aí você pensa, puta que pariu, essa daí rodou, hein? Essa daí está muito sabidinha, está muito, e tem umas que são safadas, né? esconde, ai, eu não sei fazer isso, amor, ai, credo, não, não faço isso, não. Aí você tem que ser um pouco mais esperto que ela, mas dá, dá para perceber alguns sinais, né? Se puxar para aquela, ai, eu me dou muito bem com homens, eu tenho vários amigos homens, sabe? Ai, eu não tenho quase amiga mulher, eu tenho bastante amigo homem, você fala, ih, caramba, já me lasquei, já me lasquei, então, tem que tomar cuidado, a maioria, infelizmente, já teve vários parceiros, não sei a idade que você está jogando aí, mas vamos lá, antes dos 25, vamos colocar assim, que é uma idade tenra ainda, né? Já rodou, então, tente descobrir entre os amigos dela também, faça amizade com os amigos, com as amigas dela, né? Joga uma piada, tipo, espera vir alguma resposta, então, ai, nossa, ai, meu Deus, não, a Patrícia era uma louca, sabe? As coisas assim, você já, ai, caralho, nossa, na faculdade essa daqui, vixe, esquece, corre, corre, sai daí, principalmente se ela for faculdade de sociologia, psicologia, foge, corre, direito, não namore a advogada, hein, sai dessa merda, próxima pergunta, fala de algumas das atitudes que você sabe, das brasileiras médias, que mais te incomodam, ou chama a atenção, essa informação vai ajudar muitas pessoas, hum, brasileira média, bom, primeiro, vamos separar aqui, das brasileiras médias, porque a gente tem a casta baixa, até a casta alta e a altíssima, da altíssima não vou nem falar, porque a gente nunca vai conseguir chegar lá, vamos falar da casta baixa, média e média alta, vamos separar assim, casta baixa, meu amigo, não dá, tá tudo a playboy, marquinha de biquíni, de, 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 não posso falar, hum, aquele cabelo de chapinha, com aplique, que vai até o cu, eu não sei como que essa galera caga, acho que nem prendeu o cabelo, eu não sei, e olha que eu era metaleira, tinha o cabelo comprido também, era gótica, ela tinha o cabelo comprido, mas não desse jeito, é, cílios postiço, unha postiça, peito postiço, tipo, tudo na mina montada, aquele peito duro, sabe, duro, parece duas bolas de tênis, coisa horrorosa, hum, piercing no umbigo, cara, piercing no septo, e eu já tive, eu tive piercing, na cara inteira, né, eu era inteira furada, porque eu trabalhava com isso, eu tinha estudo de tatuagem, eu era body piercing, então, eu fazia em mesmo, eu chegava ali, pum, furava, então, eu tinha, na bridge, eu tinha nariz, né, septo, nostril, tinha na orelha, tinha um largador gigantesco, é, eu tinha no freio da língua, meu, no lábio, né, ou Madonna, eu tinha aqui o outro, meu, eu tinha o piercing pra cacete, tirei tudo, porque quando você deixa de ser adolescente, você começa a perceber que, nossa, que nem meu avô falava, tá parecendo um boi, e é feio mesmo, eu pareci um boi, então, eu tirei todos os piercings, logo, tipo, meu, com, sei lá, 21, eu já arranquei tudo, muito rápido, assim, muito rápido, eu caí na real, eu tive sorte, né, eu tive sorte, isso foi uma coisa muito boa, ter amadurecido cedo, né, falo, não, tem que parar com essas besteiras, chega, né, chega, mas assim, tem uns piercings que são red flags, que é septo e umbigo, não dá, não dá, o jeito de se vestir, e não é nem questão de, ai, modéstia, não, se veste mal pra caralho, compra aqueles vestidos de brilho, que tem um ombro só, e fica lá, toda torta, sabe, parecendo um cavalo, e cara, tem muita mulher linda, gostosa, que se veste muito bem, e chama muito mais atenção, então, assim, você não precisa estar se vestindo como se estivesse nos anos 40, todo dia, mas, a pessoa tem que conhecer o próprio corpo, sabe, se vestir de acordo com aquele corpo, fala, não, eu consigo ser toda gostosona, vai ser um pouquinho mais elegante, né, vai ficar parecendo aí uma fafelatinha, coisa horrível, então assim, agora, é, atitude, ah, atitude de mulher é atitude de mulher, né, ah, isso eu tava falando da casta baixa, a casta média, média alta, é aquelas minas já, mais estilo, ah, sou influencer, sabe, fala, não, mina, se o Instagram acabar, se o OnlyFans acabar, você vai ter que vender brigadeiro no sinal, na Paulista, você vai ter que vender bolo de pote, sabe, não tem jeito, mina, você tá ferrada, então, essa atitude soberba, né, que a brasileira tem, essa atitude meio malandra, eu odeio isso, são pessoas, assim, que, que não são humildes, não tem nada pra oferecer, mas acha que tá arrasando, eu odeio, odeio isso, e ali na casta alta, que são as liberais, fodona, diretora de empresa, não sei o que, se, ou do cacete a quatro, é advogada, é psicóloga, é política, não sei o que, que as minas, na base do virtual sign, a vida inteira, né, a vida toda, então, ela acha que sabe tudo que ela pode mandar, que ela é intelectual, me odeio intelectual também, mulher intelectual não existe, começa por aí, não existe, isso é um mito, inventaram essa desgraça, não tem mulher filósofa, não tem mulher médica, não tem mulher intelectual, mulher escritora, é, às vezes até que vai, com a ajuda do marido, tem umas aí que a gente conhece muito bem, Mary Shelley, Jenny Austin, etc, e tal, Clarice Linspector, mas todas são mais Butch, todas são mais hominho, sabe, então mulher artista, porque a mulher, ela não tem o lado criativo, esse é o problema, o lado criativo dela, é sempre prejudicado, tem algumas desenhistas muito boas, né, que fizeram aí, mangás famosíssimos, nos anos 80, 90, no Japão, mas, você sabe que precisa de um empurrão, então, como a mulher não desenvolve muito bem, essa parte criativa, é difícil ela entrar nesse mundo, e fazer grandes coisas, assim, então, a parte da conquista, da criatividade, da invenção, né, do dimensionismo, é dos homens, é dos homens, e a mulher tem que assumir o papel que ela melhor consegue se desenvolver, e não é esse, então, eu odeio essa atitude de mulher liberal, fodona, que está ganhando lá, sei lá quantos mil por mês, e se acha a especialista, se acha a poderosa, a que está salvando o mundo, né, toda woke, toda na base da ESG, odeio, não suporto, e lógico, tem aqueles pet peeves diários, né, só que eu não tenho contato com pessoas, vocês têm que entender, que eu me fechei no meu mundo, eu não tenho mais contato com pessoas, o mínimo, o mínimo, assim, eu ainda tenho, tipo, vai no mercado, dá bom dia para a caixa, aí eu faço, né, e assim, eu não vou em manicure, eu não vou no cabeleireiro, cara, eu não vou nesses lugares, e do pouco que eu vou em algum lugar que tem outra mulher, tipo, vai no dentista, minha dentista é mulher, é aquelas condições superficiais, né, tipo, nossa, você viu, ah, tá, tá calor hoje, né, sabe essas coisas, eu evito, então, o que eu vejo, o que eu escuto, é, são coisas que às vezes me dão um pouquinho de, de gatilho, assim, e aí eu lembro, cara, como é bom não ter contato com o ser humano, misantropia total, próxima, cadê, hum, ó, onde está a honradinha virtuosa que vale mais que rubi, como diz as profecias, provérbio 31, 10, na igreja já falaram que não tá, olha, tá difícil mesmo, né, tá difícil mesmo, a gente tá tendo aquele switch, né, tipo, tá dando uma virada em que muita mulher lá que tá com seus quase 30, ou passou dos 30, ou passou dos 40, que perceberam que, tipo, pô, foi uma cilada, Bino, eu preciso agora mudar, porque o que eu tô querendo não está neste mundo woke, e aí é complicado, né, porque você já tá, já tá gasta, já tá velha, já tá rodada, não dá pra você pegar um cara ali mais novo e desgraçar a vida desse cara, sendo que você já está mais velha, não vai poder dar filhos pra esse cara, filhos saudáveis, pelo menos, a mulher, gravidez depois dos 35, já começa a ficar complicado, as crianças já vêm com o queizinho, né, de Zimbábue, é difícil, é difícil, é difícil, né, então, a cartela vai ficando vazia, o carro do ovo não passa mais na rua, hum, é complicado, né, então, acho assim, cada um tem que saber o seu lugar, pô, dê, dê azar, tô velha, não tenho ninguém, ué, ficou pra ti, amiga, desculpa, vai fazer outras coisas, vai cuidar da sua mãe, dos seus avós, vai ajudar os outros, sei lá, meu, vira freira, sei lá, sabe, mas não queira ficar fazendo tiktok, dançando, rebolando o rabão, não, é feio, é isso que falta, vergonha, esse é o problema, principalmente da brasileira, né, vergonha na cara, que nem aquela mina lá, rebolando a festa da criança, as mulheres, tipo, as mulheres tão malucas, então, falta muita vergonha na cara, delas que colocar no seu lugar, e as pessoas, ficam com aquela barreira, de não conseguir, falar pra mulher que ela tá, passando vergonha, e que tá fazendo papel de idiota, por quê? Porque já vira microagressão, já vira feminicídio, já vira preconceito, sei lá o que vira, então, é bonito ser feio, né, e é bonito ser feio por lei, qualquer coisa que você faça, que você fale ao contrário, você pode ser presa, então, pra mim, nessa situação é, acelera, acelera, estoura essa desgraça logo, só que assim, não tem que dar bola mais para ser mulherado, o grande problema da humanidade, são os simps, são os betas, que ficam dando essas oportunidades absurdas, pra um monte de mulher vagabunda, não pode mais ter isso, então, a gente precisa primeiro salvar os homens, e deixar as mulheres sozinhas, porque se não tiver ninguém pagando homenfens, ela vai ter que fazer outra coisa, ela vai ficar lá sozinha, com as pernas abertas, esperando alguém chegar, e se não chegar ninguém, sabe, então, eu acho que tem que ter um movimento contrário, né, de abandono total, pra mulher assim, voltando, vamos lá, quais são as coisas que mais fazem a mulher perder interesse no homem, bom, no geral, vamos falar no geral assim, eu acho que é quando o homem, ele deixa de cumprir o seu papel, é o básico, é o óbvio, acho que é até meio chato falar isso, porque assim, os dois tem que cumprir os seus papéis, tem suas responsabilidades, tem o seu lugar no relacionamento, tem que ter amizade, vocês tem que se divertir juntos, vocês tem que serem amigos também, mas sem cair na friendzone, lógico, vocês tem que ter aquela emoção de se ver, sabe, dar frio na barriga, se falar, pô, não, vejo a hora ele volta do trabalho, né, pô, vou fazer um negócio aqui pra ele, vou fazer uma surpresa, a mulher tem que estar assim, com essa emoção, né, com essa adrenalina, ainda, sentindo borboleta no estômago, e o cara também, ele tem que estar animado, tipo, pô, vou ver uma mulher, é mó gostoso ficar com ela lá, só eu e ela em casa, nossa, mano, que delícia, ou então, pô, quando a gente faz as coisas em família, é super legal, ela se dá bem com todo mundo, tem que ser uma coisa gostosa, se você já tem algo travado ali, grande chance de você estar num relacionamento merda, e daí pra frente só vai piorar, porque ela vai começar a achar defeitos em você, e aquele defeito que ela dava risadinha, ai, é tão engraçado, sabe, quando você come, derruba tudo assim, na camisa, ai, seu bagunceiro, isso daí acaba virando, tipo, seu porco, filho da puta, para de comer desse jeito, que você tá bagunçando, tá sujando a casa inteira, vira isso, né, então, todos aqueles defeitinhos que ela achava engraçado, vai virando uma bola de neve, ela vai ficando com mais raiva, pegando mais raiva, e aí ela para de admirar, porque acha que o cara é porco, acha que o cara é vagabundo, acha que o cara não sei o que, que não faz as coisas, que sempre irrita, acabou, acabou, morreu, então, o que faz perder o interesse, eu acho que é a hora que perde, esse frio na barriga, que as pessoas começam a encontrar problema, porque ela quer sair daquela situação, mas não tem coragem de meter a real, e fala, vamos acabar, porque eu sou uma pessoa mimada, e eu já tô pegando raiva de você, porque eu, eu não tenho controle emocional, tá, eu fui criada de um jeito, que eu tenho que ser agradada o tempo inteiro, e às vezes, mesmo sendo agradada o tempo inteiro, eu dou esses 180 graus aqui, porque eu sou maluca, e agora eu não gosto mais de você, instabilidade, né, instabilidade, então a gente tem que conhecer muito bem a pessoa, sabe, muito bem mesmo, eu sei que não é fácil, a gente vai ter briga durante os anos de relacionamento, mas se a pessoa não amadureceu, e não consegue compreender as dificuldades, e passar por cima de muita coisa, porque vale a pena continuar naquilo, porque vocês têm um objetivo final, que é ter uma família, e levar isso adiante, a não ser que tenha um empecilho muito grande, né, às vezes tem, é difícil, não dá, aí já era, vai perder o interesse, você vai acabar perdendo o interesse nela também, então não se humilhe, para agradar uma pessoa, que já está com vários problemas com você, tenta descobrir qual que é o problema que ela está tendo com você, se isso é mais culpa dela, por causa dessa falha emocional, né, da deficiência emocional, de instabilidade, ou se realmente é alguma coisa que aconteceu, e ela não está conseguindo falar para você, certo, mas aí vocês vão ter que conversar mesmo, hum, cadê, 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 vamos para mais um, a gente já encerra, ah não, tem mais algumas, vai dar tempo, dá tempo, moro em cidade pequena, no interior do Brasil, tenho entre 20 e 25 anos, e até hoje nunca namorei, vez ou outra fico com uma coxudinha, tem muito interior, ainda mais por Minas, mas nunca uma que combina comigo, então o resultado é óbvio, nos encontramos entre uma e três vezes, e nosso contato morre por incompatibilidade, ouço muitos dizeres em nossa bolha, que mulheres do interior, são menos promíscuas, que as das cidades maiores, mentira viu, é, isso é mentira mesmo, ao menos de São Paulo para cima, e estou achando que é Minas rapaz, hum, as mineirinhas aí estão safadas, a verdade é que sou um ouvinte clássico, sou católico, gosto muito de metal progressivo, é dos meus, é dos meus, no metal progressivo eu não escuto, eu não escuto metal, roupas pretas e subcultura gótica, mentira, dos meus sim, estamos de volta, we are so back, e aqui onde moro, bem como na maior parte do bananil, as pessoas só curtem putaria, serta nojo e forró brega, verdade amigo, sinto sua dor, acredito que só vou encontrar uma moça honradinha para chamar de namorada, que se pareça mais comigo, caso me mude de região, é a pergunta dele, olha, eu entendo o seu drama, né, é difícil mesmo, entendo até partes, porque eu cresci, né, a vida toda, em São Paulo, tipo, São Paulo, São Paulo capital, né, então ali, República, Galeria do Rock, mas também só tem retardado no meio do metal, então é difícil, você está vendo, é complicado, bom, o que você tem que fazer primeiro, infelizmente não tem mais as revistas para você trocar cartinha, né, tipo Rock Brigade, Metal Head, acabou, era muito bom, eu já troquei tanta cartinha, ai, como eu sou véia, eu adorava trocar cartinha, eu tinha uma gaveta, que era tipo um arquivo, separado por ordem alfabética, de todo mundo que eu trocava carta, eu fiz amizade com muita gente, assim, puta, era legal demais, aí tinha aqueles anúncios, né, é, ah, oi, meu nome é João, eu moro aqui, sei lá, em Brasília, se você é um verdadeiro roqueiro das trevas, me escreva, eu curto, aí o cara botava lá, Cannibal Corpse, Legião Urbana, e Black Sabbath, cara, que coisa aleatória, o cara é muito aleatório, é muito engraçado, eu gostava daqueles que assim, sou um vampiro da noite, e se você gosta de sangue, passeios no cemitério, coisas obscuras e poesia, me escreva, aí se eu olhava, era um pardinho, tá ligado, que morava em Osasco, direto, direto, eu lembro que eu trocava carta com o cara, isso era muito, muito novinho, tinha uns 15 anos de idade, eu toda romântica ali, apaixonada, não sei o que, tanto que meu e-mail era dark romantic, retardada, bicho, retardada, aí eu trocava carta com ele, morava em Santa Catarina, aí eu pensando, falei, puta, deve ser tipo, o cara deve ser mó vampiro, assim, né, tipo, entrevista com vampiro, aquela coisa meio Brad Pitt, loiro, olho claro, não sei o que, meio um Lestat, nossa, encontrei meu Lestat, tô toda, toda, e eu mega apaixonada, trocando carta, ele desenhava, tinha uma letra linda, e eu assim, vivendo aquela fantasia, só coisinha romântica, né, nunca, nunca foi putaria, pô, tinha 15 anos, né, e tudo ali na minha cabeça, pensando, meu Deus, estou num filme de vampiro, aí um dia, eu pedi uma foto, eu falei, manda uma foto, eu acho que aí eu já tinha uns 16, eu falei, pô, manda uma foto, né, pra eu poder ver você, a hora que o cara mandou uma foto, era o fumaça do Sepultura, tá ligado, eu olhei, falei, pô, o cara tem dread, o cara é o fumaça do Sepultura, praticamente, aí, meu amigo, o coração afundou, fiquei muito triste, eu recortei, né, os desenhos, e algumas coisas mais bonitas que ele me mandava, rasguei as cartas, ataquei fogo em tudo, e aí, a partir daquele momento, eu falei, ah, não, estou decepcionada, não quero mais trocar carta com ninguém, e já estava acabando também, já tinha todo mundo em meio da UOL, já teve fórum e chat, já era, já estava tipo no finalzinho, já estava morrendo o negócio de carta, e eu fiquei muito triste, eu não sei nem porque eu estou falando, ah, tá, agora eu lembrei, ah, viajei agora, então, assim, é difícil você encontrar alguém que goste das mesmas coisas que você, mas você tem que encontrar pessoas parecidas com você, por exemplo, você é católico, então busque pessoas que tenham as mesmas, os mesmos interesses, mas as mesmas virtudes que você, uma pessoa honesta, uma pessoa modesta, uma pessoa humilde, uma pessoa que quer uma família, aí, meu amigo, tudo bem, de vez em quando você vai no pagodinho com ela, fazer o que, se ela gosta, sabe, e, sei lá, ela vai no show do The Q, que vai vir aqui no Brasil logo com você também, sabe, tem que ter, tem que ceder algumas partes, né, às vezes você não vai ter sorte, de achar uma gotiquinha coxuda, amigo, é difícil, a gotiquinha coxuda, tá em extinção, porque quando você vê uma gotiquinha coxuda, pode ser um homem, entendeu, vem com um brinquedinho extra, então tem que tomar cuidado, mas, eu acredito assim, você parecer um cara, que se preserva, não tenha medo, porque você não encontrou ninguém ainda, sabe, procura mais, eu sei que no interior é muito mais difícil, e realmente, é mentira isso, que mina do interior, é mais recatada, é mais do lar, não é cara, às vezes elas começam a vida sexual até mais cedo, do que as minas da cidade, porque as minas da cidade estão tudo quebradas da cabeça, né, mas no interior é complicado, a mina roda entre a cidade, e aí fica falada, cara, é uma bosta, então, toma cuidado com isso, mas espera, né, não se feche para o mundo também, não fica isolado no teu quarto, continue com a tua vida, com a tua rotina, sabe, uma hora vai acabar aparecendo alguém, às vezes a gente pensa, né, tipo, pô, aí vai ver daqui, tipo, dois meses você está com alguém, sabe, você fala, caralho, tipo, até ontem eu estava achando que eu ia morrer sozinho, é muito louco, a vida muda muito, num prazo muito curto de tempo, por mais monótona que ela esteja, por mais parecida que ela esteja, não se preocupe, beleza? Outra perguntinha, dá para diferenciar fácil uma mulher que só quer romance, de uma que quer uma coisa séria contigo? Dá, facilmente, facilmente, às vezes não, como eu falei, está todo mundo aí levando o Oscar, né, de melhor ator, ou atriz, ou coadjuvante, então tem que tomar cuidado, mas você percebe, você vai colocar essa pessoa em algumas situações, lógico, ali com uma intimidade, já não vai fazer isso no primeiro encontro, mas você, é, começa a querer tornar aquela pessoa mais parte da sua rotina, da sua vida, da sua família, então, se você já está desconfiando que ela está dando para trás, ou então, que ela só está querendo curtir, você tem que ser sincero e conversar, falar, pô, e aí, mas, e o que você pensa, assim, tipo, de fazer, né, como você vai estar daqui a uns anos, aquela pergunta clássica, mas de um jeito mais tranquilo, então, sei lá, apartamento à venda, você fala, nossa, ó, se um dia a gente tiver um apartamento desse, vai ser da hora, hein, e ver o que ela responde, então, você tem que ir colocando ali em algumas situações, é, prova de fogo, né, apresentar ela para a tua família, ver como ela reage, se ela não quiser ir de novo, tipo, ai, vamos lá de novo na minha mãe almoçar, tal, ela fala, ai, esse fim de semana não dá, você fala, ih, caramba, não está querendo criar laços com a minha família, não está querendo criar laços ali, com as pessoas que eu mais amo, né, então, já é um sinal ruim, e dependendo da conversa dela, do jeito que ela está agindo com você, né, se ela fica jogando umas indiretas, tipo, ai, credo, olha essas mulher casada aí, af, fica aí presa nos maridos, sofrendo, apanhando, e aí, meu amigo, é um red flag básico, né, você tem que prestar atenção, então, se você fala assim, querer o seu romance, é só curtir, certo, tenha conversa, o melhor, é conversar, você precisa ter uma amizade com essa pessoa, é aquela coisa, né, você quer lá, você vai querer enfiar tudo, tudo quanto é buraco com a mulher, mas não quer conversar com ela, pô, que tipo de intimidade é essa, né, achou o pau no lixo, não pode, façam amizade com as pessoas, que vocês estão juntos, certo, conversa, vê se a mulher realmente está compartilhando, se vocês estão na mesma página, né, pensando a mesma coisa, querendo a mesma coisa, se não estiver, não vai rolar, você não vai mudar ela, e ela não vai te mudar, difícil, né, I can fix her, não, não vai, esquece, não consegue, próxima, como paro de ser viciado em YouTube, porra, isso daqui, tá complicado, tá complicado, bom, eu parei de assistir muita coisa no YouTube, por exemplo, notícia, eu não vejo, e olha que eu trabalho com notícia, porque eu tenho a rádio, né, tenho que fazer as coisas para shockwave, tenho um programa para apresentar lá, do relatório, eu estou sempre postando notícia, então eu tenho que estar vendo notícia, mas eu evito o YouTube, eu assisto muito o YouTube para as minhas coisas, então é coisa de artesanato, receita, e minhas fofoquinhas lá que eu gosto também, gossip, né, de celebridade, é meu guilty pleasure, não tenho o que fazer, mas um jeito de você parar de ver o YouTube, é você fazer outras tarefas, então ocupe seu tempo com tarefas que vão demandar um pouco mais de atenção, por exemplo, você tem espaço aí na tua casa? Pega um projetinho para fazer, e fala, pô, vou lixar essa mesa, eu vou pintar, vou fazer isso, eu estou falando porque eu faço isso, aqui em casa, a maioria dos móveis, eu montei, essa mesa que eu estou aqui, eu lixei ela inteira, pintei ela de preto, porque gótica, né, então eu estou sempre fazendo alguma coisa em casa, pô, vou costurar uma cortina, aí eu vou lá, compro tecido, só nisso, eu já perdi dois, três dias, que eu estou longe do celular, entendeu? Agora eu estou com um projetinho novo, de pintar umas estátuas, aqui umas imagens de gesso, eu já comprei as tintas, porque antes eu fazia muito artesanato, fazia pintura, desenho, falei, não, vou voltar a pintar em gesso, já comprei as figuras, já está tudo aqui na mesa, então esse fim de semana é longe do celular, quietinha, pintando, com uma boa velha, entendeu? É uma delícia, ter esse espírito de velha, cara, que bom, você tem que ter mais espírito de velho também, procure atividades para serem feitas, ah, eu quero ler um livro, mas eu não consigo, porque eu estou sempre olhando o celular, então você vai fazer o seguinte, se não é urgência, você não vai receber mensagem de ninguém que você está esperando, você desliga o celular, desliga, esconde ele em algum lugar, põe lá embaixo do travesseiro do seu quarto, num cômodo bem longe do lugar que você está, deixa o celular desligado lá, e você vai pegar um livro e vai começar a ler, tem que ser assim, tem que ser na base da, sabe, do tranco, tem que pegar no tranco, ah, eu estou viciado em YouTube, eu deixo sempre aberto o YouTube, ficar assistindo lá, tá, se você gosta de YouTube, pega o costume de assistir uns vídeos um pouco melhores, sabe, não fica só vendo react, não fica só vendo shorts, não, pega um vídeo legal, tipo, pô, vou aprender a fazer aqui um móvel, uma cadeira, assiste lá os negros fazendo cadeira, tipo uma arcenaria, ou então, pô, estou querendo aqui estudar filosofia, meu, bota um vídeo lá legal sobre filosofia, sabe, sei lá, estoicismo, meu, vai pra cima assim desse tipo de conteúdo, e escute mais como podcast mesmo, não tanto aquela coisa de ficar vendo a imagem, né, bota lá como podcast, mas você tem que trocar, fazer mais atividades em casa, pô, vou trocar esse chuveiro aqui que está uma merda, né, vai lá, desliga tudo, pô, não sei trocar o chuveiro, aí tudo bem, vai no tutorial do YouTube, mas terminou de assistir o tutorial, larga o celular, e continua a sua atividade, beleza, aí vai, vai que vai, última, quase uma hora de programa, vocês devem estar odiando isso aqui já, vocês ainda estão tancando este programa, ouvinte? Como faço para conquistar uma garota que aparentemente não gosta de mim? Bom, well, aparentemente ela não gosta de você, ou seja, você já recebeu sinais que ela está apática, não está dando bola, você tem que descobrir a fonte dessa apatia, é coisa da sua cabeça, ela sequer notou você ainda, eu vou julgar aqui, colocar um cenário, de que ela dá sinais que não gosta de você, você manda mensagem, ela não responde, quando ela está em algum lugar, você vai falar com ela, ela te dá um perdido, coisas assim, então sinais, eu estou chutando, porque você me descreveu, então fica um pouco mais difícil de saber, bom, agora para conquistar essa menina, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, se ela já está dando esses sinais, é que ela não está muito afim mesmo, o que você vai fazer? Tentar ser uma pessoa um pouco mais agradável, não ser muito agressivo na sua abordagem, ou então clingue, carrapato, ser muito pidão, ser muito insistente, deixa ela no espaço dela, e faça ela te notar, com atitudes, vamos supor, se ela está no seu trampo, e vocês trabalham juntos, se mostre confiante no trabalho, tome atitudes de liderança, seja uma pessoa com uma postura melhor, ombro para trás, peito para fora, abre mais ali a postura, senta direito, não fica que nem um camarão na cadeira, entendeu, então você vai estar ali, a sua presença vai preencher o lugar, uma hora ou outra vai ter que olhar para você, vai falar, pô, esse cara é foda, ele está resolvendo as coisas aqui, ele toma frente, ele não tem medo de perguntar, ele não tem medo de sugerir, e estou falando no ambiente de trabalho, se você conhece ela, por grupo de amigos, também, seja uma pessoa que conversa, mais comunicativa, tenha mais firmeza, né, nas suas posições, tem uma pessoa falando, você para, olha no olho da pessoa, enquanto ela fala, concorda, balança a cabeça, hum, interessante isso, se está no momento de conflito, que a coisa está pegando, se estão falando de política, Bolsonaro, Lula, o caramba, você fala, é, bom, eu vou pensar um pouco sobre esse assunto, mas eu tenho minha opinião aqui, não acredito que nós devemos entrar em conflito, por causa de coisas assim, vamos mudar de assunto, sabe, não seja aquela pessoa conflitiva, tipo, é isso aí, é Bolsonaro, não, não entre em conflito, sabe, evita assunto político, dessas besteiras, mostre que você tem outros conhecimentos, tipo, nossa, cara, eu estava lendo um livro lá, sobre, sei lá, vamos ver, castelos medievais, qualquer coisa, sabe, então, nossa, eu estava vendo um livro de arquitetura, cara, tem umas coisas legais em São Paulo, que eu não sabia, assim, tipo, dos prédios lá, históricos, meu, bacana, legal, gostei dessa leitura, interessante, coisa que chama a atenção, que a pessoa pensa, cara, nossa, tipo, ninguém fala assim, o cara é diferente, ela não vai te achar esquisito, se for algo interessante, né, lógico, então, assim, puxa assuntos, seja uma pessoa que tenha presença, que ela vai começar a te notar, não vá direto nela, é que nem sinuca, né, só os cabação vai direto, é, pra fazer ali, mas não, vai, tipo, contornando, né, dá uma embicadinha ali, bate numa bola e depois vai na outra, tem que ser, assim, uma pessoa que apareça, uma pessoa mais presente, e deixa a mina te notar, aí também, né, se nem desse jeito ela tá dando bola, parte pra outra, né, pau no cu dessa mina aí também, chata pra cacete, eu já fico irritada, pra mim assim, se a pessoa não tá interessada, pau no cu, vai pra outra, esquece, esquece, que é bem capaz, que na hora que você esteja de gracinha contra a mina, aí ela vem a te encher o saco, porque mulher é assim, gosta de furar o olho da outra, aí ela fica, ah, ele deve ter alguma coisa que eu não tô sabendo, porque a outra, a outra ela tá toda, toda contentinha de risadinha com ele, aí ela vai ter interesse, aí também você fala pra ela, não, vai passear, vai que eu já, eu sou uma, um cara fiel, eu respeito aqui, a mina que eu tô, vai, vai procurar tua turma, não dá pra perguntar essas coisas pra gente revoltada, que nem eu, eu já quero que todo mundo se ferre, né, ai, caramba, mas beleza, olha só, deu pra gravar, passou aqui o carro do gás, eu tive que pausar, passou o carro do ovo, como previsto, os cachorros estavam uivando, teve uns três vizinhos que já passaram aqui no corredor, mas deu tudo certo, foi bom pra você, eu achei ótimo, achei ótimo, não, mas é sério, gostei de voltar aqui com o programa, tô muito feliz que vocês estejam gostando também, é pra gente se divertir, é pra deixar mais light, meu, a vida já tá tão difícil, a gente tá jogando no nível hard, faz tanto tempo, eu não aguento mais, gente, sério, tem hora que eu penso, por quê? Mas como boa gótica, né, depressiva, eu olho assim, e falo, mande mais sofrimento, mande mais, aí eu dobro a aposta, entendeu, a gente deixa a meta aberta, dobra a meta, e fala, mata no peito, vai, pode mandar mais, que a gente aguenta, vem com tudo mesmo, foda-se, não é verdade? Sofrimento pouco é bobagem, estamos aqui no vale de lágrimas mesmo, é pra gente passar mal, mas que a gente faça isso com um pouquinho de virtude, pelo menos, que consigamos aí, ao longo do caminho, influenciar algumas pessoas a fazerem coisas boas, a gente virar, se tornar uma pessoa boa também, esse que é o porém. Ó, tá tocando já o alarme aqui, é hora de fazer almoço, beijo pra vocês, até a próxima, tchau, tchau.